O segredo do apelo das motos Naked está na simplicidade. Motos privadas de superfluidade, mas não de personalidade. Ao perder seus enfeites, elas ganharam um apelo cativante. Elas não escondem nada de suas naturezas. Suas almas mecânicas e seus corações de aço são exibidos com orgulho. Leve uma dessas para uma volta e a aceleração vai tirar o ar de seus pulmões, o vento chacoalhar o seu corpo e gritar em seu capacete. Você será espantado pela brutalidade delas, mas será essa a razão pela qual vai se apaixonar ainda mais. Tchau, tchau. Obrigado.